E vamos de mais uma story, mas antes, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Meu Deus! Olha quem vai tomar um banho com a vovó agora. Vai ficar cheirosinho, filho? Vai? Que lindo esse olho, vê se aguenta esse olho. A vovó falou desde o início que ia ser azul e a gente teimou que não. Que lindo! Né? Olha que lindo, gente. Vê se eu aguento um negocinho desse. Você já quer interagir? Você não tem nem idade pra isso, cara. Você quer interagir? Não dá não ainda. Vai tomar banho. Beijo. Tá, beijo. Cadê o beijo? Mas é um príncipe. É lindo. Vê se eu aguento um negócio do tamanho desse, cara. Tem nem um mês. É louco. Toda hora minha mãe fala... Mãe, você vai tirar foto do olho do menino de novo? Toda hora ela fala assim... Ó, o olho desse menino não vai escurecer não, hein? Que não sei o quê. Gente, e aí? Será que o olho dele vai escurecer ou não? Ó a papadinha. Gente, juro. Nunca imaginava isso. Gente, escrevi tudo errado aí na enquete. Liga não que tá funcionando direito não a cabecinha. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Tchau.